gente olha só pensa comigo o brasil é um país invertido ele faz tudo ao contrário exemplo estava sol se já atrás estava sol todo mundo não quero chuva 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 a ela deus ouviu mandou chuva aí agora que tá frio a que não sei o que é frio vem com calma porque eu tô solteiro então porque tu pediu frio filha da puta pra quê vai ficar reclamando caralho porra e aí